Vivaldo, dá aqui a toca! Dá pra mim! Dá pra mim, Rony! Dá pra mim, Rony! Dá a toca aqui, vai! Dá pra Paula, dá, dá! Dá pra Paula! Oh, Ronudo! Roninho, dá aqui, vai! Dá pra Paula, por favor! Dá, dá! Não, Rony, não! Rony assim estraga, dá aqui! Dá! Dá! Oh, cadê o meu Roninho? Ronudinho, meu Ronivaldo! Rony, dá! Dá a toca, vai! Rony! Não adianta rosnar! Não rosna que a Paula fica triste! Dá a toca pra Paula, dá! Rony! Dá aqui! Rony! Dá pra mamãe! Pega a doce de banana, pai, que eu tô com medo de pegar a toa! Dá! Dá a toca! Oh, a doce de banana! Eu tô ocupada! Dá a toca! Dá! Au, 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 au! Dá pra mamãe! Au, 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 au! Dá o quê? Dá o quê? Dá pra mamãe! Dá a toca! Não, o Bruno tá dormindo na cama da mãe! Dá pra mamãe! Dá? Dá pra mamãe? Não! Dá pra mamãe! Ronyvaldo! Dá pra mamãe! Ronyvaldo! Dá a nossa! banking! Ó, Paula Dê pra mamãe!